Acho que eu sou feliz, por mim pode morrer nessa janela bem Eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo Por mim pode morrer nessa janela bem, eu nem te ligo, não, eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer o coração se machucar Tanto mal que me fizeste, tanto bem que só te quis E perdi a paciência, já foi, vive em paz que eu sou feliz Por mim pode morrer nessa janela bem, eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo Por mim pode morrer nessa janela bem, eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha eu aqui de novo com vocês. Tudo bem com todos aí? Qual é que é, Enzo Domingos? Estou fazendo uma livezinha aqui. E você está bem? Ah, que bom. Importante. Meu amor, minha alegria é estar com você. Ai, que bom da tua água eu poder beber. Meu amor, minha alegria é estar com você. Ai, que bom da tua água eu poder beber. O teu carinho, o teu jeitinho, a tua boca, o teu olhar me deixa toda sanhadinho, louco pra te carinhar. Cagarro, me derrito, é sentido, emoção, segue, esquenta, perna, treme e acelera o coração. Quando me aperta, me beija por todo lado, passa o teu rosto molhado na minha boca brejeira. Bebe, me cheira, me aperta, solta o gemido, fica perto do ouvido, se espremendo a noite inteira. É brincadeira, é uma festa, é energia, é isso mesmo que eu queria, é o sonho que eu sempre quis. Eu me desmato, me arresto, faço tudo para ver você sorrindo, para ver você feliz. Meu amor, minha alegria é estar com você. Ai, que bom da tua água eu poder beber. Meu amor, minha alegria é estar com você. Ai, que bom da tua água eu poder beber. Me deixa toda sanhadinho, louco pra te carinhar. Quando te agarro, me derrito, é sentido, emoção, segue, esquenta, perna, treme e acelera o coração. Quando me aperta, me beija por todo lado Eu passo teu rosto molhado na minha boca brejeira Bebe tigera, me aperta um toque de mito Fica perto do ouvido, se espremendo a noite inteira É brincadeira, é uma festa, é energia Isso mesmo que eu queria, é o sonho que eu sempre quis Eu me desmaixo, me arrisco, faço tudo Para ver você sorrindo, para ver você feliz Meu amor, minha alegria é estar com você Ai que bom da tua água eu poder beber Meu amor, minha alegria é estar com você Ai que bom da tua água eu poder beber O teu carinho, o teu jeitinho, a tua boca, o teu olhado Me deixa todo assanhadinho, louco pra te carinha Quando eu te agarro, te direita, a gente se diz na emoção O sangue esplenta, o sangue esquenta, a perna treme e acelera o coração Quando me agarra, me beija por todo lado Eu passo teu rosto molhado na minha boca brejeira Bebe tigera, me aperta um toque de mito Fica perto do ouvido, se espremendo a noite inteira É brincadeira, é uma festa, é energia Isso mesmo que eu queria, é o sonho que eu sempre quis Eu me demacho, me arrisco, faço tudo para ver vocês Que bom da tua água eu poder beber Meu amor, minha alegria é estar com você Ai que bom da tua água eu poder beber Que bom da tua água eu poder beber Esse dedo aqui agora Então tem que dar valor ao dom e aperfeiçoar cada vez mais Para poder evoluir Porque se eu fico só num caminho só Começo a ficar depressivo Não gosto, eu gosto da evolução A música cada vez mais você tem que procurar caminho Sem preguiça Para a música não tem que ter preguiça não Os comentários travam como sempre Olha, comentário pra caramba aqui Eu achando que ninguém está comentando Estou de boa aqui Olha, a galera não está comentando Está só ouvindo E olha, meu Deus Quantos comentários Não sei nem quem está aí na live Porque o comentário travou Comentário trava e... Aham E olha, meu Deus E olha, meu Deus E olha, meu Deus Minha ilusão já terminou Pois o meu cabelo embranqueceu O que era lindo, para mim hoje é singelo Só a esperança não morreu Eu não sou culpado dessa idade avançada A velhice foi presente que a vida me deu Até os meus amores, que eram muitos, acabaram E os elogios das mulheres se esgotaram Só a minha mãe não me apaga de sua lembrança Diz que eu fiquei velho, mas continuo criança A realidade já tomou conta de mim Pra que chorar se essa vida é mesmo assim Minha ilusão já terminou Pois o meu cabelo embranqueceu O que era lindo, para mim hoje é singelo Só a esperança não morreu Eu não sou culpado dessa idade avançada A velhice foi presente que a vida me deu Até os meus amores, que eram muitos, acabaram E os elogios das mulheres se esgotaram Só a minha mãe não me apaga de sua lembrança Diz que eu fiquei velho, mas continuo criança A realidade já tomou conta de mim Pra que chorar se essa vida é mesmo assim Eu não sou culpado dessa idade avançada Minha ilusão já terminou Essa música é danada, viu? Dominguinhos e Anastácia A gente vai... Quer ver coisa quando vai ficando mais velho É danada A gente vai... A gente vai... Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem, não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm do céu Trajetórias opostas É um carinho guardado no cofre de um coração que voou É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou É a certeza da eternidade É a saudade da boa Feliz cantar, foi, foi bom e pra sempre será Maravilhosamente... Maravilhosamente... Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem, não acabam com a luz São pequenas... São pequenas estrelas que correm do céu Trajetórias... Trajetórias opostas... Sem jamais... Sem jamais deixado no cofre de um coração que voou É um afeto... De um afeto deixado nas veias de um coração que voou É a certeza da eterna presença da vida que foi Da vida que vai, a saudade da boa Feliz cantar E foi, 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 foi Foi bom e pra sempre será Má, má e má Maravilhosamente... Cantar... E foi, 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 foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, mãe, maravilhosamente cantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, vocês estão bem? A galera tá curtindo aí, que eu tô vendo. Pedindo música. Lula e Ramalho, lindona, querida. Cosminho deu um alô por aí também. Só gente que eu sou muito feliz por ser amigo. Madruga. Coisa boa. Coisa boa. Pra me fazer sentir feliz, sorrindo, pleno, intenso, querendo viver cada momento, espaço, tempo, eternidade, ao teu lado, na alegria, na tristeza e na dor. Eu e você andando juntos, lado a lado, não tem tempo ruim, mas sobra tempo a ver. Pra amar, 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 nós somos feitos de amor. Inseparáveis como céu, mãe, a lua, me entreguei de málicuia. Pois tenho certeza que só existe você, é só você. Eu e você somos o sol, brincando, beijando, se amando, sentindo o prazer. Eu e você somos o sol, sorrindo, chorando, cantando no amanhecer. Eu e você somos o sol, dormindo, abraçados, jogados no mar de querer. Eu e você somos o sol, fazendo acontecer. Eu nunca pensei que eu fosse ter um grande amor, alguém que eu me importasse. Me torna-se inseparável, tão amável, brilha como o sol de uma manhã, aí você aparecer. Pra mim fazia-se sempre feliz, sorrindo, pleno, intenso, querendo viver cada momento, espaço, tempo, eternidade, ao teu lado, na alegria, na tristeza e na dor. Eu e você andando juntos, lado a lado, não tem tempo ruim, pois sobra tempo hábil. Pra amar, 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 nós somos feitos de amor. Isso é parabéns como o céu, maia, lua, me entreguei de uma alegria, pois tenho certeza que pra mim só existe você. É só você. Eu e você somos o sol, brincando, beijando, se amando, sentindo o prazer. Eu e você somos o sol, só rindo, chorando, cantando no amanhecer. Eu e você somos o sol, dormindo abraçados, jogados no mar de querer. Eu e você somos o sol, fazendo acontecer. Eu e você somos o sol, brincando, beijando, se amando, sentindo o prazer. Eu e você somos o sol, dormindo prazer. Eu e você somos o sol, sorrindo, chorando, cantando no amanhecer. Eu e você somos o sol, dormindo abraçados, jogados no mar de querer. Eu e você somos o sol, fazendo acontecer. Pronto. Eu e você, essa música eu fiz muito carinho para a minha amada Victoria Jenny. Lindíssima. E dedico a cada um dos casais apaixonados e para os solteiros também que estão se apaixonando, adoidado por aí. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, povo lindo, maravilhoso. Maravilhosos. Tamo junto. Maravilhos. 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 Tchau, tchau. 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 Tá rolando uma conexão fraca aí. Voltei. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar, amor. Eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão. Nos cabelos dela já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhá-la. Pois faria tudo isso só para te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede, arma a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede, arma a minha rede e vou te balançar. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão. Nos cabelos dela já não consigo nem dormir. Se me deito com ela vou sonhá-la, é. Pois faria tudo isso só para te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede, arma a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. 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 E vou te balançar. Balança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo dança, todo mundo canta sem sair do tom O que é isso? 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 É uma... Bem cheia de coisas. Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas e braços a me agasalhar Passar como passa um dia Se o calendário acabar Eu faço voltar o tempo outra vez Se tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão precisa De alguém mais alto ali guiar Quem me levará sou eu Quem regressará sou eu Não diga que eu não levo aqui De quem souber me amar Quem me levará sou eu Quem regressará sou eu Não diga que eu não levo aqui De quem souber me amar Ainda não diga que eu nunca vi Me lvo aqui Ainda não diga que eu nunca vi Não diga que eu nunca vi A multidão é um caminhão De quem souber me amar A multidão é um caminhão É um caminhão Coisa boa. De manhã muito cedinho, Vi meu mano levantar, Acendei o candinheiro, Começou a se arrumar, E dizendo bem baixinho, Mano eu vou viajar, Vou tomar conta de mãe, Diz pra ela não chorar. E lá da curva da estrada, Eu vi meu mano acenar, Adeus mano, Adeus mano, Adeus mano, Adeus mano, A benção mãe, Vigimaria, Mãe do Senhor, Tudo morreu, Tudo murchou, Peço pra Deus, Paz no sertão, Traz meu irmão, Acabe esse horror, Não quero ouvir nunca mais, Uma outra vez gritar, Adeus mano, Adeus mano, A benção mãe, Adeus mano, A benção mãe, Adeus mano, A benção mãe, Adeus mano, Bom, Às vezes a gente pega umas notinhas, Que a gente, Não tá preparado pra pegar, Ou então, A que a mente não pensou naquela nota, Aí você bate nela, Você tem que acreditar nela depois, Porque você vê que bateu na notinha, Que você não tava esperando, Que a sua mente não queria ir, Acredite nessa nota, Acredite e faça alguma coisa com ela, Jamais será um erro, Um chá desenho bem bonito, Que eu gosto muito de Flávio Leandro, Que emos anos, A gente pega uma gravidade nela, Que a gente tem que acreditar! Ha. Tua poder! Tua poder! Tua poder! Estou aqui cada vez em que você quer, Seja também um tempo! Tua poder! Tua poder! A gente quer escra! Tua poder! Tua poder! Tua poder! Quando chegar amanhã Que o sol me acordar E eu quiser provar daquele beijo dela Quando a saudade entrar pela janela Pra tomar conta do meu coração Quando chegar amanhã E a lua clarear E anunciar o fim do nosso amor Quando a saudade me cobrir de dor Meu beija-flor, quem será eu sem ela? Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho Se longe de eu você é água sem riacho Se o nosso amor não rima com separação Pra que solidão? Se estando longe de você eu não me acho Se longe de eu você é água sem riacho Se o nosso amor não rima com separação Vamos cuidar do nosso amor morena Pra que brigar se a vida é tão pequena Do tempo passa o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Cuidado nosso amor morena Pra que brigar se a vida é tão pequena O tempo passa o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Quando chegar amanhã Que o sol me acordar E eu quiser provar Daquele beijo dela Quando a saudade entrar pela janela Que a lua clarear E anunciar o fim do nosso amor Quando a saudade me cumprir de dor Meu beija-flor, quem será eu sem ela? Pra que solidão? Se estando longe Eu seized puta Wright Se estando longe Se estando longe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gosto muito A saudade quer roer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar A paixão manda prender O ciúme quer matar A saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Linda, né? Eu nunca cantei Algumas coisas eu esqueço Sei lá Tem outra também Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me deito Logo me levanto Procuro num canto E você não está Não faça isso Nem de brincadeira Que a saudade Atrás do eiro Vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Essa é outra Foi assim De repente Aconteceu Teu olhar Bateu no meio Fiquei hipnotizado Coração Deu um pinote Dentro do meu peito Quando eu voltei A mim Não tinha mais jeito Estava completamente Apaixonado Foi assim Vinte e quatro horas depois A saudade De nós dois Já dormi Em minha cama Coisa boa Um minuto Sem te ver É uma eternidade Deu vontade De sair Pela cidade Que faça o favor De me dizer Se é assim que a gente Se apaixona E fica assim que nem eu Por você Quem souber Que faça o favor De me dizer Se é assim que a gente Se apaixona E fica assim que nem Eu Por você Muito bom Cantar essas coisas Que a gente não canta Habitualmente Sergipe Viva Sergipe Minha terra Meu pai Carida Tá lá Eu tô esquecendo As músicas Ô memoriazinha O amor da gente É como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer Pra germinar Planta num algum lugar Ressuscitador Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 É o dado, né, consciente Para perceber todas essas desigualdades sociais que existem Não só no externo, mas como no interno também A gente que foi... Se ele, como é que fala? Se ele apresentar isso, entendeu? Mais amor ao próximo, com certeza, empatia Tudo isso é importante Não reproduzir exatamente Não gosta de desigualdade, se eu queira Só pensando no lado externo E quando aparece dentro de você? Você luta contra também? Porque não adianta dizer que... Ah, eu não sou assim A gente foi criado numa cultura assim Então, vira e mexe Eu me pego aqui dentro de casa Falando uma frase machista Aí eu já me corrijo logo E se eu não perceber A vitória vai me... Corta na hora Foda-se, ego Nessas horas não é importante, não Né? Enfim É como eu falei numa música minha Perdoarei o meu ego Por ser tão invasivo Retomarei o comando sobre ele Antes do precipício Eu sei que todos os meus pensamentos Quais deles Me pertence Entendeu? Vários pensamentos passam pela nossa mente E a gente escolhe quem a gente quer ser Eu quero ser uma pessoa do bem Espero que você também Beijo Tamo junto, gente Eu parei de tocar agora É 9h40, né? Olha, eu... Eu fico dando tchau E não vou embora nunca, né? Tá tão gostoso conversar com vocês Ouvi... Ler as escritas aqui Enfim É... Coletivo Coletivo É maravilhoso Às vezes eu vou tocar com outro músico É uma coisa que eu aprendi na música E... Você vê Várias coisas que eu faço na música Eu levo pra vida É uma extensão de mim E uma vez eu fui tocar com outro músico Já vi vários músicos tocando Aí um se fecha num canto Outro ali no outro canto E toca na sua música sozinho E o coletivo, velho Tudo que eu aprendi hoje É graças A qualquer encontro que eu tenho Eu ouço o cara tocar Eu ouço Eu jogo Bola com ele Entendeu? Eu toco a bola pra ele Nenhum... Nenhum time individual funciona Nenhum jogador individual funciona Você vê o Neymar driblando pra caramba Seu que é muito bom individualmente Mas vai ser só individual Vai... Tá merda O coletivo é que ganha Que vence Na música é assim também A mesma coisa Quando a gente pensar Com o todo Pensar no coletivo Nossa humanidade vai melhorar Vai melhorar Individualmente Pra poder Ser uma pessoa É... Bem com relação ao coletivo Com relação às outras pessoas Não adianta Por exemplo Você tá num relacionamento E você ama muito a pessoa Que tá com você Não vou dizer impondo Porque eu não gosto de impor nada Assim Minha opinião Tá gente Eu acredito que Em primeiro lugar Você tem que se amar Mais do que você ama A pessoa que tá com você Porque E não ficar comparando Esse amor Ah eu me amo Vou comparar com o amor Que eu sinto por você Não Se amar é pro Pro caso de você No coletivo Como é que eu posso falar Você não pode Depender do coletivo Você tem que tá lá No coletivo Coletivo é o melhor Mas não dependa Daquilo Enfim Você tem que tá bem com você Você tem que Você tem que ter 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 ter que 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 ter ter que 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 ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter Nenhum momento ruim é permanente. Nenhum. Sempre depois da escuridão vem a luz. E aí fica intercalando. Isso é a vida. Tem que aceitar isso. Você sabendo aceitar isso. Você aceitando de coração. Você vai passar pelo momento ruim. Só vai sofrer e vai. Mas. Você vai ter a percepção de que aquilo não vai durar. E ao mesmo tempo você tendo essa percepção. Você vai começar a vibrar no positivo. E aquilo vai passar. Enfim é isso gente. Eu já falei muito. Eu não sou de falar muito. Eu sou muito calado. E às vezes eu falo. Não sei porque. Hoje eu estou assim. Falando. Eu fico muito sentindo as coisas. Eu sou muito de sentir. Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tá? Se cuidem. Tamo junto. E é isso. Outra hora eu entro aí. Para fazer alguma live aí. Para a gente. Tocar umas coisinhas. Tá certo? Beijão. Fui. Tocar. Tocar.